De certa forma já havia essa decisão, precisava se oficializar isso na segunda-feira, numa reunião entre as partes, entre o atleta e a diretoria. Isso aconteceu ontem de manhã, uma reunião inclusive de certa forma rápida, quando foi confirmado que o G2 não faz mais parte dos planos. Ele foi cortado da partida do sábado desse jogo contra o São José do Rio Grande do Sul por não ter comparecido ao treino da sexta-feira. Paulo Bono, amigo, deixou claro que estava insatisfeito com esse posicionamento do atleta e ontem aconteceu essa rescisão entre G2 e Remo. G2 não é mais um atleta azulino, decisão tomada nessa reunião na manhã da segunda-feira entre os membros da diretoria e também os representantes do jogador. Felipe G2 chegou ao Bainão em 2020 para a disputa da Série C, conquistou o acesso com o Remo para a segunda divisão nacional, foi um dos destaques azulinos ali naquele momento da terceira divisão. Em 2021, foi campeão com o Remo na Copa Verde, era um dos principais atletas do elenco. No bom momento que o Remo viveu na Série B, quando saiu da zona de baixamento, figurou no meio da tabela, teve uma sequência de vitórias. Era o G2 também o cara desse time, mas aí vieram as lesões, ele ia se afastando do time, o Remo caiu de produção e acabou sendo rebaixado também. O G2 fez 79 jogos com a camisa azulina, sendo titular em 68 deles. Foram 12 gols, 7 pênaltis cobrados, fez 4 deles, perdeu 3, marcou também um gol de falta. Conquistou dois títulos, o Parazão e a Copa Verde, teve um acesso da Série C para a Série B, mas teve o rebaixamento da Série B para a Série C. Com essa decisão pela rescisão contratual do Felipe G2, o Remo viu que tinha uma vaga no meio-campo que precisava ser preenchida, e aí não perdeu tempo, ontem mesmo anunciou a contratação por empréstimo do Meia Albano. Ele, que é um jogador de 24 anos, está vindo lá do Goiás. Era um desejo antigo do time paraense, inclusive posso dizer que dos times paraenses. O Albano chegou a ser sondado pelo País Andu no ano passado, não se fechou esse acordo, e agora um ano depois ele chega para o Remo para essa disputa da Série C. Ele estava na Série B no ano passado com o Esmeraldino, com o Goiás, as negociações não avançaram entre o País Andu e também entre o Remo na época, mas agora tudo certo, deve ser integrado ao time nessa terça-feira. A preparação para esse jogo contra o Confiança, que acontece no domingo, já começou para os azulinos, a apresentação foi ontem e o time já trabalhando para se reerguer depois de um empate frustrante no Bainão. Ricardo Luz e o Daniel Felipe já voltaram aos trabalhos, o Eric Flores continua no Departamento Médico e não deve estar em campo lá em Sergipe na partida de domingo. O Leão treina hoje ainda por aqui, também treina amanhã e na quinta-feira, depois viaja para Aracaju na madrugada da sexta-feira. E aí 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 O que é o que é o que é?